Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer banha de porco. Aqui tá o tolcinho, como vocês podem ver. Esse tolcinho é do porco aqui da fazenda mesmo. Aí eu tô cortando ele, tá ficando nessa espessura assim, ó, de um dedinho mais ou menos assim. Da ponta de um dedinho assim. Não pode ser muito grande, porque a gente quer aproveitar toda a gordura. A gente tem que cortar pequenininho pra aproveitar toda a gordurinha mesmo dele. Porque ele vai fritar todo e vai dar bastante gordura. Aí assim que eu acabar de cortar todos aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui está todo o tolcinho cortado. E a gente vai pôr no fogão pra gente poder fritar. Bom, galera, aqui já está no fogão. Eu já coloquei pra fritar. Ele já começou a fritar. Ele não demora muito não pra fritar, viu? Ele frita rapidinho. Bom, como vocês já podem ver, ele está fritando. Ficando bem, então. Aqui ele já está bem frito mesmo. Daqui a pouco eu irei tirar ele. Demora uns 20 minutos pra ele ficar assim, bem fritinho. Agora é o momento da gente tirar. Eu vou tirar ele, porque ele já está bem fritinho. Aí vocês pegam a escumadeira aí. Coloque a escumadeira, escorre e tira ele. E coloca em outra vasilha, o tolcinho. E deixa só a gordura na panela. Então, aqui está a gordura. Está pronta sua gordura. Sua banha de porco está pronta. E aqui também temos o tolcinho. Que você pode comer ele. Pode fazer farofa. Quem querer. Tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receita de todos.